Música Olha a câmera Olha a câmera Olha a câmera Olha a smile Smile, camera Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 O que é que é que é que é que é? O 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 que é que é? O que é 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 que é? O que é que é? O 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 que é? Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?